Música Meu nome é Aramisa, eu sou WD40, agradeço a oportunidade por estar aqui. Em nome da Parma Total, eu quero agradecer a nossa equipe interna também, Kelly, Ana, André, entendeu? E a todos os flanqueados, fornecedores. Pesca Dinâmica hoje está uma festa, festa na pescaria, muitos peixes e festa nesse evento com os nossos patrocinadores. E está aqui o Jorge Luzar, que também é o nosso pescador de Pesca e Pag, ele é argentino, gente, mas é gente boa e pesca muito bem. E além de pescar, ele é músico, né? Isso aí, Aramisa. Você toca em shows e também faz jingles, né? Isso, jingles, a gente faz a festa, né? Casamento, formaturas, aniversário, etc. O Jorge vai cantar a nossa versão original da música, na versão dele, né? Telefone novo? 3, 2, 8, 6, 3, 6, 20. Código 41? 41, isso aí. Manda ação lá. Vamos lá, então. Música Ei, pescador de rio e de mar, agora é hora de a natureza preservar. Vesca dinâmica, vesca dinâmica. Vesca dinâmica, vesca dinâmica. Pesca ecológica, não é esporte e não para ser. Pesca dinamica, pesca dinamica Pesca dinamica